Olá, chuchus! Tudo bom? Gente, eu tô passando aqui pra avisar que no dia... amanhã, segunda-feira, dia 20 e 21, vai ter um evento do Shopping Valtier Premium, tá? É o Agita Brás, em que vai ter panfletagem, vai ter pipoca, vai ter grupos musicais, vai ter muita coisa legal lá pra vocês, das 4 e meia da manhã às 10 da manhã. Então, vale muito a pena, se você estiver pelo Brás, passar por lá pra conhecer esse evento aí e participar, tá certo? Hoje nós completamos 200 mil aqui no YouTube, então eu quero muito agradecer a cada um de vocês que se inscreveu, deixou seu like, comentou. Eu devo muito a vocês, gente, eu sou muito grata, eu me dedico muito pra trazer os melhores conteúdos aqui pra vocês e eu espero que eu possa retribuir todo esse carinho de cada um de vocês, tá certo? Então se inscreve, deixa o seu like e vem conhecer o Brás, vem ficar por dentro das novidades aqui no canal. Se inscreve aqui embaixo e deixa o seu like. Um beijo, vamos pro vídeo! Pessoal, tô aqui na MoriMor, vim gravar pra vocês, olha, os contatos, tudo certinho. A loja optou por não falar os preços, tá? Pra não prejudicar aí quem vende, quem revende as roupas daqui. Então entrem em contato pra que vocês saibam todos os valores certinho, tá? Então, nós vamos mostrar as peças pra vocês, printem e entrem em contato com a loja pra não prejudicar quem revende as peças daqui, tá certo? Então vamos lá, eu tô aqui com a? Daniela. Daniela vai ajudar a gente a conhecer a loja. Daniela, essa peça... Essa arara é todinha plus size, do 46 ao 52, olha. Macacão. Temos vários modelos de vestidos. Vários modelos de vestidos. Temos shorts também. Tem shorts, olha. Ai, que lindo esse. Dois modelos. Dois modelos de shorts. Blazer. Blazer plus, olha esse blazer, que lindo. Blazer plus. Tem calças, olha. Calças no plus, perfeito. Posso mostrar esse aqui, ó. Parece ser bem bonito. Olha que lindo, gente, esse vestido. Temos outras cores também. Tem outras cores, perfeito. Esse aqui é de linha? Isso. Ai, que lindo. Gente, que lindo. É em torno de 30, 35, 40, variei os modelos. Ó, variei os modelos, tá, gente? É 30, 35, 40, 45. Olha, gente. Ai, que lindo. Perfeito esse. Perfeito. Temos blusa também. Blusa. Olha, aqui nós temos os tamanhos menores, tá? PMG. PMG. Ó, um shortinho. Esse é o short clochar, né? Isso, tem o short. PMG tem outras cores também. Tem outras cores. Tem o macacão. O macacão, olha. Perfeito. Temos os vestidos midi de linho. Os vestidos de midi. Vestido midi, esse? Midi de linho. Tá, midi de linho. É uma roupa bem sofisticada aqui na Mori Mori, né? Os shortinhos, pro verão. Ai, que lindo. Que lindo. Temos outras cores também. Ai, meu Deus. Temos as blusas também. Blusinhas aqui, gente. PMG. PMG. Temos vários modelos também. Blusinhas vocês têm no plus também? Temos também. Ó, a Daniele tá falando pra gente que tem blusinhas no plus também, tá? Olha essa aqui. Esse modelo de sapatinho. Ai, meu Deus. Gente, que graça. Tem essa pro verão também, que tem o brinchinho de amarrar na frente. Olha essa. Não sei se vai dar pra pegar direito. Que perfeita. Não, deu sim. Temos essa do plus. Vamos ver, ó. Ai, que linda. Também é do 46 ao 52. Do 46 ao 52. Isso. Olha que graça. Essa é linda. Olha. É de amarrar na frente. Gente, ó. Tem plus size modinha aqui também. Temos lá no sapatinho também. Ai, que graça. Olha, gente. Apaixonada estou. Tem essa aqui no xadrezinho. Ai, meu Deus. No mistrado, né? Olha essa. Que linda. No xadrezinho essa. De manguinha. E os preços variam, né, Daniele? Os preços também. São preços bem em conta. Bem em conta, né? Pode pegar um prato que a gente passa tudo certinho. Tá bem bonita essa, olha. Tá bonita essa. Tem um babado. Olha que linda essa. De manguinha também. Perfeita, perfeita. Também temos outros colores. Olha aqui, gente. Os modelinhos aqui no manequim. Pra vocês conhecerem, olha. Que graça, cara. São os vestidos lindos. Olha o que ela mostrou pra gente. Essa aqui já é de coleção de verão, né? Pessoal, estou aqui na Cláudia de Sol. Vim gravar aqui pra vocês, olha. Instagram, Facebook, pra vocês entrarem em contato. A Cláudia de Sol fica aqui no terceiro andar do Shopping Valtier Premium. Ó. Gente, tá com umas peças de verão aqui. Essa loja eu já mostrei pra vocês algumas vezes aqui no canal. Porque eles têm peças de boutique. É muito, muito legal. Aqui, ó. Na compra de qualquer peça de verão, você vai ganhar um café da manhã. E acima de 300 reais, você ganha um brinde. Tá? Então isso é muito bacana, né, gente? Simone vai aqui ajudar a gente. Vamos lá, Simone. Aqui são as peças de verão, né? Sim, verão. Perfeito. Essa daqui tá quanto? 49. 49. Esse aqui é um vestidinho? Chegou agora 79. 79. Aqui nós temos uma... Ah, tá. Olha, esse aqui. Olha que linda essa peça, gente. Tá saindo quanto? 49. 49. Gente, são as roupas aqui estilo boutique, tá? Aqui é uma blusa de linho, né? Essa de trás aqui, ó. Sim, linho. Essa. É, linho preço boa. 29. 29. Olha essa. 25. 25 essa de linho também. A partir de 6 peças de desconto de 10%. A partir de 6 peças de desconto de 10%. 29. Olha aqui, tá. 39. 39 essa. Tem cores, tem tamanhos, tá? Tem cores e tamanhos. Aqui. Olha o shortinho, ó. 39. Olha a combinação linda, amarelo. Né, ó. Olha ele com amarelinho. Aqui tudo com relação. Aqui a coleção nova também, olha. Essa daqui tá quanto, Simone? Essa é 29. 29. Essa saia? 59. Olha a short saia linda. Olha essa. 45. 45. 39. 39. 39 essa de cima. E essa? E belope. 59. 59. Uma saia lindíssima. Essa aqui é o macaquinho, né? O macaquinho. Tá quanto? 79. 79. Olha que lindo esse. 79, tá? 79. Sim. Vestido chique, diferentíssimo. Ai, olha. Tem um decote. É aberto atrás. Esse tá quanto? Esse é 79. 79. 79. Esse vestido? 79. 79. Olha que lindo. Olha, decote aqui, ó. Um corte aqui na lateral. Tem botões e tal, olha. Aqui. Macacão. Macacão. 59. Blusa, 45. 59. Blusa, 45. Essa daqui. 39. 39. 45. 45. Ó, 29. 29. 20 mil dólares. Essa tá linda. Ó, uma pantacur 69. Linho, né? Ah, é de linho, ó. Muito chique, né? Olha isso. Querendo comprar também essas blusinhas, 10 reais. Tá? Ó. Malha boa. Malha boa. Não tem bolinha. São várias estampas, tá? Shirtes lindas, gente. Olha essa. Que gracinha. Rosinha. Uma mais lindinha que a outra. Ó, aqui. Uma azulzinha pra vocês verem. Olha isso. 10 reais, gente. Aqui são todas promoções, né, Simone? Sim. Olha. 29. Vamos ver essa daqui. Minha peça aqui. Essa calça é 20 reais promoção PMGGG. É 20 reais? Olha isso. Essa não é o Prime, tá? Ó, essa daqui, gente. É um sobretudo. Ele sai 2 por 50. Olha isso. Que lindo. Olha isso. Então, não esqueçam que acima de 300 reais vocês ganham mais uma blusinha. E a compra de qualquer peça aí da coleção de verão, você ganha o café da manhã. Tá? Ó, é o café da manhã aqui no shopping mesmo, tá? Aí, mais uma vez, o contato, o endereço, tudo certinho. Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.